E aí, tu é ciumento? Tu namora alguém ciumento? Já sofreu ciúme? O vídeo de hoje é pra falar com pessoas ciumenta ou com alguém que tem um namorado ciumento. E lá vai algumas sugestões pra você se livrar do ciúme no seu namoro em seis passinhos. Primeiro, não deixe o ciúme dominar a sua relação, tá? Determine limites na relação. Você vai pegar seu parceiro ou sua parceira, vai sentar, vai conversar sobre o que você considera aceitável e o que você não considera aceitável. Eu tive um namorado uma vez que ele pegava as amigas e colocava no colo e elas sentavam no colo dele para conversar. Aí, eu sentei com ele e expliquei que no colo eu não aceito. Ou ele para de colocar as amiguinhas no colo ou ele perde a namorada. E aí, ele parou. Ao invés de eu chegar, fazer um xilique, dar um escândalo, empurrar a menina, fazer um barraco, eu esperei estar sós com ele numa situação e explicar o que eu aceitava e o que eu não aceitava. Então, se você tiver um namorado que é muito ciumento ou uma namorada muito ciumenta, que quer lhe cortar atividades que você faz toda a vida antes dela existir, você explica para ela que... Não, minha querida, você pode ser linda, você pode ser a mulher dos meus sonhos, maravilhosa, mas eu não vou deixar de ser esta pessoa aqui porque você tem loucura na cabeça. Então, primeiro ponto, determine o limite de onde a pessoa pode ir. Segundo, acredite em seu potencial. Minha gente, eu estou quase pegando um cinto, uma sandália, alguma coisa, não tem nada aqui não. Eu acho que vou pegar essa bíblia que está aqui perto de mim e indo aí, dá um na sua cabeça. Que é para ver se você compreende que você é especial, único, única, não tem ninguém igual você não. Não, tem gente que fica aí se humilhando por conta de namorado. Olha, por favor. Então, para de se diminuir. Muitas vezes o ciumento é uma pessoa que tem um problema sério de autoestima, um problema sério de perceber o valor que ele tem. Então, muitas vezes o ciúme surge em um relacionamento porque você não confia em si mesmo. Obrigada, produção. Produção aqui, minha filha me trouxe um sapato, entendeu? Fica aí se desvalorizando para você ver se eu não atravesso esse negócio aqui, te dão umas no bumbum, que é para você aprender que você é uma pessoa importante, tá? Então, muita gente aí falando para mim que sofre de ciúme, que tem uma vergonha, rapaz. Está precisando de umas dessas aqui, vai se valorizar. Então, não é só acreditar que você é bonito, não que você é bonita. Por favor, minha gente, é acreditar que você é uma pessoa incrível. Olha para o espelho e fala, oh, pessoa incrível, viu? Porque você é. Terceiro ponto. Não veja seu parceiro como uma posse. Tem gente que olha para o namorado e fala assim, É meu, 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 é meu. Menos. Minha filha ali do outro lado fazendo barulho. Menos. Bom, então, lembra do Senhor dos Anéis, daqueles meagles. Precioso, precioso. seu namorado ou sua namorada não é sua posse ter alguém ao seu lado não significa que é um bem que te pertence, não é objeto não é uma pessoa que tem que ser bem cuidada, valorizada, bem tratada pra que ela adore estar na sua presença então em todas as relações as pessoas precisam ter alegria de estar na presença da outra então você tem que zelar por isso, você tem que fazer coisas que agradem a essa pessoa então é por exemplo, eu adoro estar perto de pessoas que tratam bem as pessoas que eu amo todo mundo que trata bem o meu esposo, que trata bem minha filha, trata bem a mim porque eles são extensão de mim mesma, então quando eles são bem tratados estão me tratando bem e eu gosto de estar na presença dessas pessoas o contrário também acontece quando as pessoas maltratam as pessoas que eu amo eu não quero nunca mais estar perto dessas pessoas então entenda você quer que alguém esteja com você porque ela quer de livre e espontânea vontade, sem pressão e sem cobrança trate muito bem essa pessoa e bom, seguindo adiante a quarta dica trabalhe a confiança que você tem em si mesmo então uma das coisas que faz com que você tenha muita confiança muita confiança em si mesmo se você prometer uma coisa pra você meu amigo rale se acabe mas cumpra hoje eu prometi pra mim que eu vou gravar 12 vídeos para programá-los pra que vocês sejam bem atendidos e todo dia 8 horas da manhã tem um videozinho ali quentinho esperando pra fazer do seu dia um dia especial um dia melhor então é não importa o que aconteça eu vou ficar cansada vou ter que beber muita água mas eu só paro de gravar quando eu gravar 12 vídeos pra poder atender vocês e quando eu consigo cumprir uma promessa que eu faço pra mim eu tenho confiança em mim mesmo eu penso caramba essa mulher é demais então veja pra mim mais importante do que uma pessoa pensar o que a outra pessoa pensa sobre mim é o que eu penso então a autoconfiança vem também de promessas que você faz a si mesmo e você cumpre ter honra e integridade primeiramente é ter honra e integridade consigo mesmo prometeu pra você então meu amigo vá cumprir e você vai aprender que você vai dar um valor a si mesmo que é incrível porque as pessoas podem fazer promessas pra você e elas falham mas você precisa aprender a não falhar com você mesmo você precisa aprender a respeitar-se então essa é uma das dicas pra você aprender a deixar de ser ciumento e na quinta aqui quinto passo aqui pra você ser uma pessoa liberta desse sentimento horroroso é analise o que te faz sentir medo muitas vezes o ciúme vem de alguma origem então descubra qual é essa origem que tá te fazendo ter ciúme ou que tá fazendo o seu parceiro ou a sua parceira ter ciúme tá a insegurança não é a única que leva as pessoas a ciúmes medos muitas vezes são motivos também de ciúme e eles podem ser de um trauma do passado então é a sua namorada ou o seu namorado pode ter visto os pais traindo-se e aquilo gerou um trauma e ele acredita que todo relacionamento a pessoa não é de confiança então você tem que saber lidar com isso é importante descobrir a origem desse medo e solucioná-lo aprenda também minha gente a controlar os impulsos eu tive um namorado uma vez que ele tinha umas amigas que quando encontrava com ele na rua elas já encontravam pendurando no pescoço dando cheiro no cangote beijando na minha frente o que que eu fazia minha vontade era de matar esganar enfiar uma faca cortar o pescoço sabe mas eu virava as costas porque os olhos não veem o coração não sentia e aí ia conversar com outras amigas deixava ele lá saia de pé deixava ele com as amigas lá e depois ele vinha doido me procurando e eu via a cara dela de raiva aí eu pensava assim a jararaca não funcionou mas veja e aí essas amigas faziam questão de me esnobar fingir que eu não existo e eu algum dia reclamei achei ruim não eu fingia que nem via aquela cobra naja morra no seu veneno jararaca desse inferno mas bom desculpa aí pessoal mas é porque essas meninas faziam pra machucar mesmo quando eu virava as costas e não ficava vendo elas agarrarem ele ali gente você não tem noção eu me esquecia desse fato e o homem saia de lá e vinha correndo atrás de mim o objetivo delas é que eu armasse um barraco gritasse e mostrasse que eu era uma mulher desesperada descontrolada entendeu mas eu não fazia isso não descia do salto e isso era muito maravilhoso eu me sentia muito bem então se você tiver numa situação dessa em que chega uma amiga ou uma amiga e dá aqueles beijos aqueles abraços assim vira as costas meu amigo vai fazer outra coisa desapega você vai ver que o seu namorado ou a sua namorada escolheu você porque você é a pessoa que ele ama é a pessoa que ele quer é a pessoa que ele gosta então para com isso não seja impossível ó se esse tipo de abraço e beijo te incomoda tá então é a lei também do equilíbrio se você tem amigos eu tô falando aqui agora pra uma menina que não aceita que as amigas beijam o namorado dela agarrem e tal mas ela quer abraçar e beijar os amiguinhos a lei que você quer pedir pra ele é a mesma pra você então vamos na justiça se você tem amigos que você abraça então tá vai permitir que as amigas também abracem vamos jogar limpo aí ó o equilíbrio tá então se ele não quer que você abraça amigo nenhum opa então não abraçar ninguém aqui não meu amigo é a mesma lei aqui entendeu então tem que ter justiça pessoal espero ter ajudado vocês aí tá e vamos deixar de ter ciúme porque o ciúme faz sofrer beijo da lora até a próxima não se inscreveu no canal não perca essa oportunidade vem fazer parte da nossa comunidade tá e seja muito bem vindo vamos lá vamos lá vamos lá